Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 750 cópias beleza pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer beleza então pessoal nós tá aqui no mapa mas primeiramente eu quero agradecer a galerinha do like aí muito obrigado aí pelo like galera mas se você não deixou o like deixa o like aí porque like é de graça e incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês beleza então valeu galerinha pelo like maneiro e galera aqui você vai ter que tá completando três missão aqui no jogo beleza é aqui jogar por 120 minutos comprar 500 ovos e derrotar o boss do mundo 3 completou as três missão é só clicar aqui reivindicar o seu item beleza galera aqui o jogo é o seguinte você vai ter que ficar treinando aqui ó tá vendo ó treina 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 depois você vai ter que derrotar o boss galera são essas pedra aqui tá vendo ó eu não sei se eu vou conseguir derrotar porque né deixa eu ver não isso aqui não é o boss não galera eu tô aqui vacilando o boss ainda é o boss deve treinar os boss estão aqui galera ó quantos que é isso aqui 150 de poder ó então a gente tem que treinar aqui ó puta não acredito já pinha vacilou achando que a pedra era o boss eu vi o cara ali eu achei que era o boss então galera você tem que treinar aqui ó ó você vai ter que treinar conforme você treina aqui aí sim você vai tá derrotando o boss ali vai demorar um pouquinho né galera vai ser tão fácil assim como a gente pensa vamos ver se eu consigo chegar aqui 150 para derrotar o nubão ali demorado galera até que não é tanto vamos ver 110 120 ó minha amiga se juntou a letícia gamer apareceu ali vamos ver aqui 150 já consigo derrotar ele é só para mostrar no vídeo galera o que tem que fazer pronto o pé e aí vou vir derrotar o nubão aqui beleza vamos lá agora tô com 155 eu tenho que derrotar ele nossa vai dar tela escura da morte vamos ver é quem cava primeiro vamos lá vamos lá tchau nubão ganhei uhul ganhei viu galera é assim que faz para jogar o jogo derrotei ele eu vou ter que estar derrotando todos aqui e juntando dinheiro para estar passando para o próximo mundo beleza então galera é isso que vocês têm que estar fazendo ali ó o mundo 2 e ali ó galera é o barco aqui tá vendo precisa de 3k de troféu para passar para o mundo 2 nós tem que chegar até o mundo 3 para estar liberando o item galera não tem ninguém jogando esse jogo então dá para pegar de boa tem 143 pessoas lá quando eu entrei no mapa tem pouca gente então tem 750 cópias dá para pegar tranquilo aí só que vai ser que o pai tem um pau automático galera aí ó melhor ainda nem precisa ficar clicando deixa aqui ó o pano e depois você vai lá e luta beleza depois você luta automático aqui ó para estar ganhando os troféus olha que belezinha olha que belezura só deixar aí agora sim acho que eu vou pegar esse item aí sempre eu falo isso não pego nada beleza galera então é isso vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau